Pode me chamar de Bumba, meu boi. Sou um boi diferente, colorido e festeiro. Feito de papelão, madeira, panos e fitas. Minha festa é de novembro a seis de janeiro. No Brasil inteiro, todos me conhecem. Tenho um nome diferente em cada região. Boi Bumbá, Boi de Reis, Boi Calemba. Seja como for, minha festa é uma tradição. Por onde eu passo, vou brincando e divertindo. O povo me acompanha com grande euforia. Vão vestidos de vaqueiros com roupas coloridas. Seguimos de casa em casa com muita alegria. Com música e dança, conto esta história. Meu patrão me encontrou morto e triste ficou. Chamaram o pajé e fizeram um cortejo. Com reza e animação, ele me ressuscitou. Dentro de mim fica um homem dançador. Giro, ando, corro, brinco e me mexo sem parar. O povo se anima quando alguém tenta o chifrar. Agora que me conhecem, uma dança vou mostrar.